Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo! Então gente, o vídeo de hoje é um desafio de make. Aqui, ó, tá cheio de papelzinho, eu vou sorteando um por um, que seria a etapa da minha maquiagem. Pode ser que dê bom, pode ser que dê bom, pode ser que dá uma merda, pode ser que dá uma merda, mas vamos lá, a gente tá para fazer um desafio hoje. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar o seu like já, se inscreve no meu canal e também me segue nas redes sociais, TikTok e Instagram. Então, ai, ai, vou fazer o sinal da cruz para dar certo e vamos lá. Começando então, opa, pera, deixa eu botar aqui, eu vou mexendo, ó, vou sortear um, peguei aqui. Vamos começar com o blush. O blush que eu vou usar nesse vídeo vai ser esse daqui da My Life. Ó, ele tem três tonzinhos, só que eu sempre uso esse daqui, esses aqui para a minha pele são muito claros. Então, eu vou pegar aqui, aplicando blush e sem nada na pele, né, olha. Mas é o que temos para hoje, né. Então, vamos aqui pegar nossa xicrinha. Vamos sortear mais um. Peguei aqui. Batom. Vamos para o batom. Eu separei aqui da Avon, ó. Esse daqui é cor Malva Floral. Ó, ele é assim. Vamos mexer mais um pouquinho. Peguei mais um. E vamos ver. Sobrancelha. Vou usar, então, nesse vídeo, esse duo da Max Love. Ele tem um tonzinho, assim, mais escurinho e o mais clarinho, né. Eu misturo os dois. E aí Mais um, vamos ver o que vem agora. Agora, ai, meu Deus do céu. Máscara de cílios. Agora, né. Máscara de cílios. Vou usar essa da Avon. Ela é um super estente. Eu não sei como é que se pronuncia, mas... É assim. Vamos para o próximo, então. Até agora, a gente passou o blush, a sobrancelha, máscara de cílio, o batom. Agora, vamos ver... Agora, vamos ver a próxima etapa. Que é o iluminador. O iluminador. Eu separei esse da Boca Rosa, que ele tem cheirinho de chocolate. E é impossível a gente não abrir ele e ter que dar uma cheiradinha. Tem um cheirinho bem bom mesmo de chocolate. Vou usar esse mais clarinho aqui. Babado. Então, vamos para o próximo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Peguei mais um. Primer. Vamos de primer, então. Eu separei esse daqui da Pallet Beauty. Eu gosto muito dele. Esse, ele tem uma textura mais hidratante. Que dó, né? Eu acabei de passar o blush iluminador. Meu Deus do céu. Ai, eu não sei do que esse vídeo nos espera. Mas, já vamos para o próximo passo. Peguei mais um. E bora lá, né? Tô desenrolando. O pó. Pra usar aqui nesse vídeo, então. Eu separei esse da Mary Kay. Eu uso, eu uso, eu uso na cor bege 1. Eu estou usando os produtos aonde normalmente eu vou passar, né? O pó. Eu iria passar aqui assim. Né? Daí, eu venho com um pincel assim, né? Fofinho. E eu vou esfumando. Até por enquanto tá fácil. Não tá sendo tão perdido, né? Mas, temos muito ainda pra passar. Vamos ver qual é o próximo. Ó, peguei mais um. Que medo, gente. Meu Deus. É o contorno agora. Contorno. Tô até, assim... Imaginando que a base vai ser por último ainda. Ó. Separei esse contorno da Fran, então. Vou vim com esse tonzinho aqui mais escurinho aqui, ó. Fazendo o nosso contorninho. Me conta aí, do que vocês estão achando desse vídeo até agora? Mais um, então. Paleta... Paleta de sombra agora. Vou usar, então... Esse daqui, que ele é da Louis Ansi, tá? Ó, os tons... As cores que tem, né? Ó. Então, let's go. E vamos ver. Ó. Esse. Olha só. Nem pega muito. Porque não tem nada por baixo, né? Eu vim com outro pincelzinho para esfumar, então. Vou pegar, então, aquele tonzinho mais clarinho aqui, ó. Um branquinho. Ele é um branquinho mais cintilante. Ó. Vou aplicar aqui, assim, no começo. Peguei mais um, então. Vamos ver, vamos ver. Tananana. Corretivo. Vou usar, então, o da Bruna Tavares. Eu uso na cor M30. Eu vim com uma esponjinha, assim, menorzinha, menorzinha. E eu vou dando batidinhas aqui. Ó, peguei mais um. Um. Ó. Delineador. Vou usar esse, que ele é da Avon. É o peito, eu separei. E bora lá. Para o próximo. Próximo, enquanto eu vou mexendo aqui, você corre ali e deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu vou dar tempo pra vocês. Pronto, deixaram? Se inscreveram? Vamos lá. O gloss vai ser agora e acredito eu que só tem mais um papelzinho ali, então é a base. Que sacanagem. Aí, eu já tava esquecendo, eu tô usando esse gloss da Ruby Rose, ele é um lip oil. É um gloss labial hidratante, ele tem um saborzinho assim, né, de uva. Então, tá, né, ó. Ali, ó, tem mais um, então, que é a base. Se não tava cagado até agora, agora vai ficar. Porque eu vou aplicar a base por cima do pó, do blush, do contorno. Aí, ó. Então, tá, né, eu vou usar esse da Eudora. Eudora Glam, da linha Glam, né. Skin Perfection. Esse daqui, ele tem colágeno e ácido hialurônico, alta cobertura. Vamos lá. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Hum. A cor dessa base que eu uso. Por 30. Hum. Então, meninas, o vídeo é esse de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado da nossa make, do nosso desafio. Então, se você tem mais algum desafio, me deixa aqui nos comentários ou me manda uma DM. E eu aceito fazer outros desafios que vocês deixarem aqui, tá bom? Então, é isso, ó. Tá aprovado? Então, deixa o seu like. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E assistam outros vídeos aqui do canal. Vão lá maratonar, tá bom? Um beijão enorme e até o próximo vídeo. Tchau!